Olá, estamos começando agora mais um AgroRecord. Confira os principais destaques que nós preparamos para você. O agronegócio em Goiás é destaque na criação de empregos e para aproveitar as oportunidades, trabalhadores estão em busca de qualificação profissional. Com a alta do dólar, as frutas tradicionais das festas de fim de ano estão mais caras. Rio Verde recebe rede de internet móvel de quinta geração, a chamada 5G, voltada para o agronegócio. Criadores de frango comemoram bons resultados do setor e a expectativa para 2021 é ainda melhor por conta da procura da ave para exportação. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Eu já começo te contando que as frutas, como a maioria dos alimentos, ficaram mais caras nessa pandemia. Mas o aumento nos preços foi ainda maior, daquelas que são mais tradicionais. A gente está mais acostumado a comprá-las nessa época do ano, como ameixa, uva, pêssego. E nós fomos até a Cease, em uma loja especializada, só para saber por que esses preços subiram tanto esse ano. A reportagem é da Lorena Gomes e do Adiel Fábio. A imagem é convidativa, mas o preço nem tanto. Está mais caro mesmo. O consumidor, que este ano está encarando aumento na carne e em vários outros produtos, vai ter que mexer no orçamento, se quiser uma ceia de Natal bonita, com as frutas da época. A maioria dessas frutas utilizadas em festas natalinas são importadas aí da Europa, da Argentina, do Chile, e são cotadas em dólar. E o atual câmbio não tem favorecido os preços menores para o consumidor brasileiro. Por enquanto, não tem promoção, não. Nesta frutaria em Anápolis, o quilo da uva Niágara custa R$ 19,99. Mesmo o preço da lixia, mas da caixinha pequena. O quilo do pêssego é R$ 21,99. A nectarina nacional, R$ 24,99. A ameixa é a mais cara. E olha que estamos falando da nacional. O quilo está saindo por R$ 29,99. A expectativa para o fim do ano não é das melhores. Mesmo quando as frutas são nacionais, o Brasil exporta essas frutas. Então, o mercado interno tem que competir com o mercado externo. Então, esse aumento eleva os preços aqui para o comércio nacional. E não são só as frutas que compõem a mesa natalina que estão mais caras, não. Tem gente que gosta de comer uma fruta que dá sorte na virada do ano. É o caso da Romão. A fruta está associada à prosperidade, fartura e até fertilidade. Mas comprar uma este ano é quase um investimento. A unidade está saindo por R$ 19,90. A Romão dá sorte, né? Você tem que investir para ter a sorte no futuro. Ela é essa Romão que a gente trabalha aqui mesmo, do comércio. Ela é americana. Então, com o dólar no preço que está, se explica o preço dela. Na loja, este é o fim de ano mais caro até agora. E são vários os fatores para este aumento. Os defensivos que estão em falta, porque muitas indústrias pararam a produção. Os fertilizantes, os produtores estão reclamando. E as embalagens também. A gente tem fornecedores que estão com dificuldade de embalagem para embalar o seu produto. Por aqui não dá para fazer um estoque. Por serem produtos perecíveis, os comerciantes menores não guardam produtos até o Natal. Vai dependendo da demanda. Nos supermercados, as vendas ainda não esquentaram. As vendas ainda estão tímidas. Mas nós estamos preparando as encomendas para ter aí uma mesa farta, o consumidor poder fazer aquela recepção dos familiares e fazer aquela confraternização. Na Seas, a situação é um pouco diferente. As frutas já estão chegando. Desta loja, elas vão para o Tocantins, o Pará e supermercados daqui do estado. E a expectativa para o fim do ano aqui é boa. Para o final de dezembro, como todo ano tem, mas este ano, como é um ano complicado de pandemia, eu acho que ainda assim a gente tem uma boa esperança. Ou seja, vocês acreditam que as vendas vão aumentar quanto, mais ou menos? Eu acho que em torno de 40% a 50%, acho que na semana de Natal e final de ano, eu acho que sempre ela aumenta. Aqui o produto sai em maior quantidade e os preços variam bastante. As frutas cristalizadas já estão em estoque. O saquinho com 250 gramas sai a R$ 3,50. A castanha de caju é a mais cara. O mesmo saquinho sai por R$ 17. Já as frutas vendidas em caixas tem para todos os bolsos. A da Lixia, com 2 quilos, custa R$ 55. Já as importadas variam entre R$ 130, que são 18 quilos da pera portuguesa, a R$ 150, o mesmo peso pela marçã argentina. Sempre faz um estoque maior, até para não faltar e conseguir atender todos os clientes. Mas, tipo assim, frutas, a gente já começa, já de agora, a aumentar o estoque. A maioria das nossas frutas vem da região do sul, de todo o Brasil, na verdade. Uvas do Nordeste e muitas mais também importadas, que eu acho que é onde vai aumentar um pouco do valor, até devido ao dólar, que está alto. Mas muitas frutas são importadas e o resto é de toda a região do Brasil. Para o consumidor final, o jeito é esperar chegar mais perto e aguardar as promoções que devem surgir, como o aumento da oferta e da procura. É, às vezes o consumidor, ele fica meio chateado, ele acha que é o comerciante, né, que está aumentando o preço, gente. Mas a maioria das frutas que a gente compra aqui no final de ano são cotadas em dólar, são frutas importadas, ó. A gente tem muita coisa, olha só o negócio lá da Romã, R$ 19,00 uma Romã. Que sorte é essa, hein? Quem compra vai dar sorte para o comerciante, né? Mas a verdade é que tudo acompanhou aí o ritmo do dólar, a alta do dólar. Então, está faltando muita coisa também, a pandemia atrapalhou a produção, inclusive, de embalagens, né? Vamos para o nosso mito ou verdade? Semana passada, nós falamos de curiosidades da sucuri. Vamos começar falando hoje da jiboia. Uma das características marcantes dessa cobra é o bafo que ela emite. Já ouviu falar disso? Muita gente diz que esse bafo pode intoxicar ou até manchar a pele. Será que isso é mito ou será que isso é verdade? O bafo da jiboia pode intoxicar ou manchar a pele? É mito ou é verdade? Já, já eu respondo para você. Há poucos dias, nós mostramos aqui o queijo fake. Mas o queijo não é o único alvo de imitações. Basta dar uma voltinha no supermercado para encontrar produtos genéricos que imitam os verdadeiros na embalagem e no gosto. Mas não tem os mesmos nutrientes e ainda podem causar sérios problemas de saúde. Que tal um chantilly em spray? Parece uma delícia, né? Pode até ser. Mas não é um produto à base de creme de leite. Este aí tem como principais ingredientes o óleo de palmiste hidrogenado, de miolo de palmeira e açúcar. Já que estamos falando de produtos mais caros, já pensou num petisco de carne de caranguejo? Este canicama é feito de surimi, base de carne ou pasta de peixes brancos, só com o sabor do caranguejo. Fomos com uma nutricionista ao supermercado e a gente vai ver que coisas do dia a dia nos confundem e muito nas prateleiras. O azeite, por exemplo. O que vai diferenciar é porque já vem escrito óleo saborizado e a outra vem azeite de oliva. Ou seja, tem que prestar bastante atenção porque se eu for pela aparência, eu vou acabar levando mais em conta achando que eu estou pagando azeite extra virgem. Agora, um produto que praticamente todo mundo levou para casa enganado. A bebida láctea, achando que era iogurte. Também a embalagem é idêntica. Essa aqui é uma bebida láctea fermentada com um aroma, um sabor idêntico ao de morango. Então não tem a fruta, ela tem o sabor e o aroma do morango. E é feito com o soro do leite, não é com todos os componentes do leite ali. E o cheddar? Provavelmente você nunca comprou o original. A maioria é requeijão com amido sabor cheddar. Aliás, tudo que tem a frase sabor tal, dificilmente é o produto puro. Aqui você pode ver que é o sabor cheddar. Ele não é o queijo cheddar em massa, em maior quantidade de ingrediente, né? Então ele é uma mistura de requeijão com o amido, que é em maior proporção para poder fazer aquela massa e adicionar o sabor ali. Outro grande erro é comprar coisas só porque tem a palavra fit na embalagem, achando que tem menos calorias. Esse cereal com flocos integrais de milho, aveia, frutas, em 30 gramas tem 102 calorias e 7,4 gramas de açúcar. E os pães, hein? Todo mundo quer o integral. Mas se você olhar no rótulo, vai ver que a maioria tem farinha branca primeiro. Ou seja, vai sair quase a mesma coisa de um pão francês. Infelizmente, o consumidor não tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Compra geralmente pelo preço. É o famoso barato que sai caro, porque quase sempre está levando para casa algo muito diferente do que imagina. Já comprou alguma coisa, tipo uma bebida lá que estava achando que era iogurte? Já, já aconteceu. O primeiro ingrediente que vem, se tiver lá açúcar, é porque o seu produto tem maior quantidade de açúcar. Se ele vir lá leite, é porque ele vai vir mais quantidade de leite. Então você precisa ficar atento à quantidade no rótulo. Isso vale muito também na hora de comprar os sucos de caixinha, aqueles que as mães amam dar para os filhos pela praticidade. E chegamos literalmente à cereja do bolo dos alimentos fake. Aqui a gente tem um bolo de frutas vermelhas, mas a cereja é original. A Carol já colocou duas aqui na vasilhinha para a gente mostrar isso, está vendo? Ela tem o cabinho. Carol, é nisso aí que o consumidor tem que prestar atenção. Isso mesmo, Evana. As outras cerejas, ela não tem o cabinho. E ela é feita da massa do chuchu cozido com os aromas idênticos ao natural da cereja. Então para você saber se a cereja realmente é a fruta enlatada, ela precisa estar fixa no cabinho. A dona Gilda hoje leu os rótulos, mas aprendeu a duras penas por causa de problemas de saúde. Estou com intolerância à lactose, frutose, gordura no fígado. Então agora a gente tem que estar lendo para levar a coisa certa. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Agro pelo Brasil é um projeto da CNA e do Senar que percorre o país levando conteúdo ao produtor rural, mostrando a riqueza do campo à cidade. Quatro municípios em Goiás receberam o projeto que agora chega a Rio Verde. O Adson Ramos da Silva, coordenador regional do Senar Goiás, conversa com a gente agora. O Adson, bem-vindo. Dias 11 e 12, o Agro pelo Brasil encerra a temporada 2020 aí em Rio Verde, né? Qual que é o propósito desse evento? O propósito do nosso programa Agro pelo Brasil é levar para o produtor rural e todos aqueles interessados pelo setor informações do que está sendo de melhor desenvolvido e aplicado no campo. informações essas muito úteis para elevar a nossa produtividade com maior qualidade e também envolvendo todos os aspectos de melhoria para a nossa sociedade em geral. Então, todos vão ter um aprendizado muito grande com as informações que vão ser levadas nessa quinta edição aqui na cidade de Rio Verde. Até difícil fazer essa pergunta para o Adson, mas o Adson, conta para a gente o que é que o Agro aí de Rio Verde vai mostrar para o Brasil, já que a nossa riqueza é tão grande, né? O Agro pelo Brasil, na cidade de Rio Verde, vai levar para o mundo informação relacionada ao monitoramento e controle de pragas, o que está sendo aplicado com maior intensidade e acabando com alguns dos desafios ou diminuindo alguns dos desafios que nós temos no Brasil afora. Aqui, o município de Rio Verde é referência em produtividade e outros setores do agro. Além do monitoramento, teremos também o assunto relacionado à conectividade rural, o que está sendo de novidade e pode ter certeza que tem muita novidade relacionada à conectividade rural, o que está sendo aplicado, está sendo implantado aqui e que vai ser referência, com certeza, no Brasil inteiro. E outro ponto muito importante vai ser com relação a aves e suínos, que hoje a cidade, o município de Rio Verde, é referência nacional na produção de aves e suínos, levando carne e produto, alimento para o mundo inteiro. Além desses assuntos, teremos muito mais informação, teremos comida gostosa, teremos muito entretenimento com música relacionada, ligada ao nosso campo. Ah, e a gente quando vê uma notícia assim, a gente quer logo participar, né? Quer estar junto. Como é que o pessoal de casa pode assistir e também interagir? Você que tem interesse em ter informação, ter acesso à informação de qualidade, acesse o portal agropelobrasil.com.br. No evento, você terá a oportunidade de ter a interação nos debates que serão ao vivo, através do chat no site e também pelo número de WhatsApp. Espero você lá para ter informação de qualidade e de muita relevância nacional e mundial. Pelas informações, Watson, o tempo está lindo lá, né? Plantação maravilhosa lá de fundo, o tempo nublado e ventando bastante. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, nós vamos falar sobre o bom desempenho do agronegócio em Goiás, na criação de oportunidades de trabalho. E ainda, a combinação de chuva e muito sol prejudica a produção de verduras. O resultado é a queda na qualidade e aumento nos preços. Me espera, eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. E agora eu trago para você a primeira resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje. O bafo da jiboia, será que pode intoxicar ou manchar a pele? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Olha só, gente, é mito. Olha, muita gente tem medo, né? Pelo tamanho da cobra e tudo mais. Olha, quando sentem ameaçadas ou acuadas, as jiboias se colocam em posição de defesa, é claro, né? E podem expirar o ar dos pulmões com força, produzindo um ruído bem característico, conhecido como o bafo da jiboia, que não é tóxico e nem causa manchas na pele do ser humano, como às vezes a gente ouve dizer, né? Tem muitas lendas que a gente vai esclarecendo aqui no nosso quadro Mito ou Verdade. Olha, enquanto muitos setores enfrentam uma crise por conta desse tempo de pandemia, o agronegócio virou a menina dos olhos da economia brasileira. Prova disso é a grande quantidade de empregos formais geradas este ano pelo setor aqui em Goiás. E o trabalhador tem procurado cada vez mais os cursos de qualificação para aproveitar essas oportunidades. Veja agora na reportagem da Patrícia Piaça e do Hélder Vieira. Buglieno é contador há três anos. Sempre teve um pezinho no setor rural. Com o agronegócio em constante crescimento em Goiás, ele viu a necessidade de se especializar. E hoje, presta consultoria a produtores. O objetivo, transformar propriedades rurais em empresas lucrativas. Antigamente, o produtor rural, quando ele ia fazer a sua plantação ou sua produção rural, ele não avaliava muito aspectos de gestão. Então, antigamente, ele só voava adubar, jogava adubagem em toda a área rural dele, toda a gleba rural, e não fazia análise de solo, onde em determinada parte precisa de mais gesso ou precisa de mais outro tipo de fertilizante. Hoje, não. Hoje, o produtor já está com a mente muito mais voltada para a gestão e para a agregação da tecnologia. Segundo o Caged, apesar da pandemia da Covid-19, onde praticamente todos os setores sofreram com o desemprego este ano, a agropecuária goiana manteve saldo positivo de contratações em 2020. No acumulado de janeiro a outubro, foram cerca de 22.500 novos postos formais. Desses, mais de 5.700 no setor da agropecuária. Mas para entrar ou se manter nesse mercado, é preciso estar preparado. A tecnologia e a inovação chegou no campo. A gente fala em agricultura 4.0, nós temos máquinas super modernas hoje no campo, GPS, IoTs, computadores. Então, nós precisamos dessa mão de obra qualificada para operar, operacionalizar essas máquinas, porque senão elas vão ficar obsoletas, não vão utilizar de todas as funcionalidades que elas oferecem para o produtor rural. E de nada adianta eu ter essa máquina super moderna, eu ter computador, eu ter sensores, eu ter a tecnologia na minha propriedade, se eu não tenho um profissional por trás para operar, operacionalizar, de fato, essa tecnologia, essas máquinas. Então, é muito importante essa qualificação para que a gente obtenha sucesso no trabalho ali no campo. O agro cresce não só da porteira para dentro, mas de forma indireta, no transporte da carga, na indústria de alimentos, no desenvolvimento de tecnologia para o campo e por várias outras estradas. Uma forma de se qualificar para percorrer esse trajeto são os cursos, como os oferecidos pelo Senar. São mais de 200 presenciais e à distância, técnicos e também os de curta duração. Todos gratuitos. Andrei, de Rio Verde, fez o curso técnico de gestão em agronegócio. Divide o tempo entre as consultorias no campo e no escritório. Por causa da pandemia, 80% dos atendimentos hoje têm sido internos. A produção não para, né? Ela não para. Então, assim, tem que estar antenado direto. Os negócios não mudou, entendeu? Não mudou nada. Porque, querendo ou não, a gente tem que produzir. E para produzir, você tem que ter eficácia. E para ter eficácia, tem que ter produtos bons. Então, tem que ir atrás, tem que correr, tem que pesquisar. E aí, a gente entra a parte de comercialização e consultoria também. Além dos cursos, o Senar vai lançar no início do ano que vem o portal Talentos do Campo, onde empresas e candidatos interessados poderão se cadastrar. Uma forma de estreitar laços entre quem está em busca de uma vaga e quem está pronto para contratar. Nós visamos trazer esse aluno, esse concluinte dos cursos do Senar para dentro dessa plataforma, onde ele pode se cadastrar e vamos trazer também, fazer a conexão com as empresas, com as propriedades que têm interesse numa mão de obra qualificada. Então, nós vamos unir dentro dessa plataforma a demanda com a oferta. Para mim, hoje, a nível técnico de conhecimento do agronegócio, minha mentalidade mudou 100%. Tinha uma visão do agro e aí, depois que eu passei pelo Senar, a gente teve aí uma capacitação, a gente viu que não é só aquilo, né? Dentro da porteira tem muito mais coisas, muito mais possibilidades de agregar valor, de gerar riqueza, não só para o produtor, como também para o país. Que alegria, né? Poder fazer parte aí desse contexto. E para poder falar mais sobre esse momento de boas oportunidades no agronegócio em Goiás, está com a gente aqui o chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Renato Souza. Muito obrigada por você ter vindo e aceitado o nosso convite. Esses números são muito positivos, são resultado do aumento da produtividade lá no campo, né? É muito bom ver o agronegócio mantendo-se firme, né? Mesmo com tanta dificuldade em função da pandemia. Os números que o Caged nos trouxe aí, essa estabilidade na geração de empregos mostra que o agronegócio, ele está pronto para muito mais. Eu acho que para 2021 nós vamos avançar bastante, o cenário é bem positivo e nós da Secretaria de Agricultura estamos com essa impressão. Estamos muito otimistas, Juliana, em relação ao ano que vem. O agronegócio é bruto mesmo, né, Renato? É bruto. Agora, quando a gente fala em agronegócio, tem muitos setores envolvidos, gente. Tem a agroindústria, o setor de serviços, como a gente viu nessa reportagem, né? Onde é que foi o maior crescimento aqui em Goiás, Renato? O interessante do agronegócio, que às vezes passa desapercebido, é que ele acompanha o ciclo produtivo, né? Das plantas, dos animais e assim por diante. E nesse cenário, ele se organiza em cadeias produtivas. Então, quando a gente fala assim, olha, o agronegócio vai bem, ele repercute na indústria, ele repercute nas estruturas de suporte para a educação, para a formação profissional, nas indústrias de insumo, fornecimento de sementes, mudas e assim por diante, maquinários. Então, é difícil a gente falar qual que é o alcance do agronegócio, né? O que é importante destacar é que ele está positivo, é que ele está fazendo o papel dele. Na reportagem anterior, ficou claro que 25% dos empregos gerados são dentro da porteira, isso é muito legal, porque está na base dessas cadeias produtivas. Então, essa repercussão do agro, do trabalho do produtor rural, ela vem sendo sentida em diversos setores. Na agroindústria, por exemplo, na indústria de alimentos, também foram geradas diversas oportunidades, que vêm sendo aproveitadas por esses trabalhadores com emprego formal. Isso é muito bom para todos nós. Já que você falou aí de porteira para dentro, dá para dizer que o emprego formal já é uma realidade em grande parte das propriedades rurais ou ainda tem muita informalidade no campo? Talvez o emprego formal não, mas a profissionalização sim. A gente consegue perceber em toda a extensão do agronegócio, isso incluindo a agricultura familiar, o pequeno produtor, aquele que está lá no campo, né? Ele tem buscado essa qualificação. Então, quem quer produzir tem que se qualificar. E nesse aspecto, estruturas como o Senares, estruturas de educação são extremamente relevantes. O trabalho da Emater em termos de assistência técnica agrega valor demais para esse produtor que, às vezes, está um pouco distante dessa realidade do agro 4.0, da alta tecnologia, da comunicação. Então, quando se fala, ah, olha, estamos formalizando, talvez é muito cedo para falar isso, mas estamos nos profissionalizando? Ah, certamente. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a gente gostaria de saber a sua avaliação quando se fala em mercado de trabalho, quais os desafios nesse mercado de trabalho do campo? Porque o Goiás tem muito potencial ainda, tem mais ainda, né? A gente precisa muito de mão de obra, precisa muito de profissionais ligados a esse setor que é tão rico, especialmente em oportunidades, né? Sem dúvida. E o mais bacana de se observar no agronegócio é que ele emprega desde aquele profissional que tem baixa qualificação ao profissional mais qualificado que existe no mercado em termos de tecnologia, em termos de aprimoramento e assim por diante. Então, é toda uma extensão de geração de emprego. Qual que é o segredo por trás disso aí? Qualificação, buscar entender o mercado, buscar compreender qual que é a vocação da sua região, o que está sendo produzido e quais são as oportunidades que estão próximas a você. Então, eu acho que o agro vai evoluir a partir do momento em que a gente fizer, fizer se sentir dentro das regiões. A Secretaria de Agricultura, a proposta do secretário Antônio Carlos, por ano que vem, é investirmos bastante no cooperativismo, investimos bastante na presença, nas localidades para que esse produtor se engaje nesse processo de aproveitar essas oportunidades que estão sendo geradas pelo agronegócio como um todo. Quem tinha aquele sonho de ter uma rocinha ali, começar devagarinho porque gosta, porque tem a origem, o mercado então está aberto, está bem aquecido, dá para ganhar dinheiro e ser feliz lá na zona rural. Sem dúvida, e nunca vai faltar quem compre alimento, né, Juliana? Então, como estamos nessa linha de trabalho, o produtor que, mesmo sendo pequenininho, que ele se organiza, ele vai conseguir fornecer próximo à sua localidade. Aproveitando, o PAA, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, trouxe para o mercado, para comercialização, esses pequenos produtores, para fornecerem, via um programa de governo, alimentos para estruturas de apoio social e de assistência social. Então, iniciativas estão sendo tomadas. Basta o produtor ficar antenado e para isso existem diversas estruturas para dar suporte para esse pessoal. Tá certo. Renato, muito importante a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. A gente espera que você volte mais vezes, viu? Muito obrigado, Juliana. Muito obrigada. Fico feliz com a participação. Bom final de semana. Obrigado a todos. Olha, gente, a combinação de chuvas fortes e sol muito quente tem prejudicado a produção de alface e de outras verduras. A qualidade caiu e o preço, ó, subiu. Veja agora na reportagem da Lorena Gomes e do Adiel Fábio. A gente vê o verde do alface bonito na plantação e acha que está tudo indo bem. É, mas quando a gente olha de perto, assim, a plantação, a gente percebe várias falhas em vários pontos. Alface acabou não se desenvolvendo. Como esse aqui, por exemplo, que acabou pegando uma doença e parou mesmo por aqui. Não vai se desenvolver. Essa mistura de chuva e sol que acaba prejudicando bastante o produtor rural. imagina só, nessa propriedade que tem um alqueire de terra, tem diversos tipos de hortaliças, o quanto que o produtor não sofreu com essa mistura aí de sol e chuva, né? Reginaldo Freitas, aqui, que cuida de tudo isso aqui, nessa última plantação, acabou sofrendo bastante, né, Reginaldo, com essa mistura de chuva e sol. Olha, realmente, com esse período de chuva e essa mistura de ar quente com chuva, umidade, realmente a gente sofre muito. É onde as plantas ficam mais suscetíveis a doenças, a pragas, e acaba a gente se perdendo, porque muitas coisas se perdem ao longo desse período. Há uma dificuldade muito grande na produção. Quinze dias depois de plantar o alface, o prejuízo já chegava a 20% por causa das chuvas. Fica ruim não só pra ele, mas pra o consumidor, que nessa época do ano, acaba tendo que pagar mais pelo produto. Antes a gente comercializava alface a R$ 2,50, R$ 3,00. Hoje a gente está vendendo R$ 4,00, R$ 5,00 a alface. E outros produtos também, todos nessa época, chega a ter um acréscimo devido a percas. Há uma dificuldade muito grande de produção de rúcula, coentro e outras foliosas mais. Basta a gente andar um pouquinho aqui e ver a variedade que o Reginaldo tem aqui e a gente percebe o que a chuva e o sol acabam causando na plantação. Olha só a cebolinha que a gente vê. Tem umas partes aqui que ficaram amareladas, porque ela foi exposta a muita água e a muito sol. São os dois excessos que acabam prejudicando a plantação. E não é só ela quem sofre, não. Tem vários outros tipos de plantas que acabam sofrendo também. A gente tem a alface, que dá muita doença. A gente tem também a rúcula, que acaba morrendo no canteiro antes mesmo de crescer. E tem também o coentro, que ele derrete. Então, há uma falta muito grande desses produtos quando há esse período. Então, todo ano é essa mesma dificuldade. A alternativa para quem compra é optar por outros produtos da época. Para o consumidor, é importante ficar atento à que verdura que é, né, produzida naquela hora, naquela época, naquela estação. E isso vai trazer um preço melhor. Mas no campo, as alternativas são outras. Para manter a qualidade do produto e continuar vendendo, driblando as perdas, é necessário mudar alguns procedimentos. Para evitar essa dor de cabeça, esse sofrimento a cada estação chuvosa, o Reginaldo, depois de oito anos trabalhando com uma plantação assim, ele resolveu fazer uma mudança. A ideia é que no próximo ano, na próxima estação chuvosa, o sistema seja hidropônico. A tendência de mercado hoje seria o telado, as estufas hidropônicas, que se sobressai bem nesse período. Então, eu venho tentando migrar para isso aí, apesar de ser um projeto caro, mas a gente vem tentando, por quê? Para não sofrer tanto com esse período, porque a chuva e o sol dão uma combinação em que para foliosos, para a área de hortaliças, não é legal. Com a hidroponia, técnica usada, sem a necessidade do solo, o Reginaldo espera aumentar os ciclos do alface, por exemplo. Se hoje são nove por ano, no novo sistema serão cerca de 14. Um investimento alto, mas que vai valer a pena. Se Deus quiser, a gente já vai estar na próxima chuva, na próxima safra desse período, com a hidroponia, com a produção diferente. A gente tem previsão de chuva, viu, meu amigo produtor? Gente, vamos tomar café? Como é que você gosta do seu café? Eu gosto dele puro, não coloco nem açúcar, porque eu gosto de saber o sabor do café, sentir mesmo. E café não é tudo igual, viu? Então, vamos direto para o café do sítio, o melhor da região, aquele que lembra o café raiz, coado na hora, na beira do fogão a lenha, que a avó da gente fazia. E que você encontra no atacadão, viu? É o melhor negócio que você faz. Preferir um café de qualidade, com 53 anos de tradição, aquele perfume maravilhoso aqui no estúdio, né? Aquele aroma maravilhoso do nosso café, que eu vou aproveitar agora, enquanto você alegra o seu dia, com a música do Café do Sítio. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio, aqui é café raiz. Do nosso jeito, bem do jeito do agronegócio, né? Pra valer. Olha só, os preços do leite e derivados fecharam o mês de novembro em queda, viu? Segundo o boletim divulgado pela Câmara Técnica e também de conciliação da Cadeia Láctea de Goiás, o índice da cesta de derivados do leite teve queda de 7,79%. O litro do leite integral no atacado caiu de R$ 3,50 em outubro pra R$ 3,00 em novembro. A maior variação foi no preço da mussarela. O quilo no atacado que era comercializado a R$ 27,56 em outubro caiu pra R$ 24,57 em novembro. Queda de mais de 10%. O principal motivo é o aumento da oferta. Com o pasto mais verde, a produção de leite aumentou. Agora eu convido você pra gente olhar aqui as cotações dessa semana começando pela Arroba do Boi com a ligeira queda, viu? Preço Médio Semanal a Arroba Vista por Angatu R$ 260,00. Palmeiras de Goiás já comercializa a R$ 254,15. A variação da semana em Goiás é negativa em 1,85%. E a gente continua acompanhando a variação significativa na cotação da soja. Em Chapadão do Céu a saca é de 60 quilos comercializada a R$ 149,00. Já na cidade de Edeia a saca é vendida a R$ 166,00. A variação aqui é negativa e olha só R$ 7,73. Agora a gente acompanha o milho preço médio da saca de 60 quilos preço médio semanal para 1 na R$ 65,50. A CREU na R$ 64,00. Aqui a variação da semana em Goiás é de 3,04% só que negativa, viu? Olha a seguir criadores de frango comemoram bons resultados do setor e a expectativa para 2021 é melhor ainda por conta da procura pela ave para exportação. E você vai ver também você sabe a diferença entre verduras e legumes frutas e hortaliças? Tira suas dúvidas já já. A gente já volta. Já estamos de volta com o AgroRecord e é muito bom ter a sua companhia. Agora a gente mostra para você que Rio Verde é a primeira cidade do país a receber a tecnologia 5G. A rede móvel que por enquanto está em caráter experimental é mais uma ferramenta para aumentar a produtividade lá no campo. Uma novidade que promete ajudar o homem do campo. Rio Verde no sudoeste de Goiás foi a primeira cidade do país a receber a internet 5G. Por enquanto a tecnologia ainda é experimental e será usada somente no agronegócio e é essa pequena antena que transmite o sinal para os aparelhos. O local escolhido foi uma fazenda a cerca de 8 quilômetros de Rio Verde. Rio Verde hoje é vista como um grande laboratório de pesquisa para todo o país devido a tecnologia existente aqui na região. A chegada do 5G vai permitir que drones que podem chegar a um milhão e meio de reais trabalhem com um tempo de resposta bem menor aumentando a produtividade e diminuindo os riscos de perda no campo. Isso é agricultura de precisão. O município é considerado a capital do agronegócio no Brasil e tem investido na chegada de novas tecnologias. porque Rio Verde montou toda uma estratégia com toda a área de expansão na tecnologia ao mesmo tempo na pesquisa. Junto a isso é um município que é hoje o maior produtor de soja o maior produtor de milho o maior produtor de suínos. Então é uma referência tanto na agricultura brasileira como também uma referência na sua tecnologia. Neste momento Rio Verde está diante de um divisor de água. A agricultura goiana hoje está diante de um divisor de água antes e depois do 5G. Goiás hoje sai à frente nós vamos fazer com que em breve outros estados venham para Goiás tentar buscar essa tecnologia que nós avançaremos muito mais nos próximos dias. Os produtores rurais estão otimistas com a novidade. De todos os trabalhos que foram apresentados para nós é que essa tecnologia realmente ela vai funcionar e com essa chegada do 5G a gente acredita que o campo ele vai funcionar muito melhor a conectividade dele agora vai ser muito grande e isso vai trazer um resultado positivo isso é o começo. Uma das maiores feiras tecnológicas do Brasil acontece em Rio Verde a Tecno Show que esse ano não foi realizada devido a pandemia da Covid-19 mas a expectativa é que em 2021 o 5G seja mais uma das ferramentas que fará a diferença no evento. Seria uma vitória muito grande deixar com bons olhos todas as evoluções que tiveram foram fundamentais para que tivesse alimento não só para o Brasil mas alimento para servir outras nações no mundo agora precisamos avançar muito mais. Os olhos de todo o Brasil estão voltados para o interior de Goiás mas o 5G só deve começar a funcionar para outros setores a partir do próximo ano. A tecnologia 5G está programada para começar agora no evento experimental mas oficialmente com leilão que deve ser ocorrer em 2021 e essa tecnologia ela permitirá no campo maiores ganhos de produtividade com diversas aplicações por exemplo monitoramento de água a gestão de maquinário de desempenho de maquinário monitoramento de animais monitoramento do plantio e da colheita monitoramento de queimadas então há diversas aplicações em que essa tecnologia aliada à internet das coisas poderá ajudar no campo aumentar a produtividade e gerar mais renda para a capital do agronegócio de Goiás. É, no campo é o lugar perfeito para a tecnologia né? Olha, a produção e a exportação de frango estão em alta mesmo com a pandemia Goiás alcançou excelentes índices de produção e para 2021 a expectativa é que a exportação supere 13 milhões de toneladas você vai ver na reportagem do Leonardo Gonçalves e do Douglas Lopes O Max é grangeiro e trabalha com a produção de aves ele tem 3 galpões com capacidade para 60 mil frangos no total Esse galpão tem cerca de 20 mil frangos os pintinhos chegaram aqui com um dia de vida e só devem sair com idade entre 44 a 47 dias pesando cerca de 2 quilos e 900 gramas O Max trabalha com frangos de granja há cerca de 20 anos Ô Max nesse tempo aí dá para analisar o cenário econômico como foi 2020 Foi um ano bem atípico A gente veio num período que a gente estava em perspectiva de crescimento produzindo bastante buscando novos mercados vamos dizer assim e com isso a empresa que nós fomos integrados foi só desenvolvendo Nós como produtores integrados a gente conseguiu obter um certo crescimento e esse crescimento que a gente conseguiu nesse ano foi somente crescimento de aves produção de aves Já a questão de trabalho foi muito atípico A gente precisava de muitos colaboradores aqui principalmente diaristas e a gente não conseguiu esses diaristas justamente pela essa época de pandemia pela essa dificuldade que a gente teve aí esse ano A Almax disse também que o preço final do frango aumentou e que a produção de proteína animal não parou Essa informação é confirmada pela Associação Brasileira de Proteína Animal que revelou que a exportação brasileira de carne de frango manteve alta nos 10 primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2019 O estado de Goiás é um dos maiores produtores da carne de frango no Brasil atende tanto o mercado interno quanto o mercado nacional e ainda exportamos parte da nossa produção No mercado externo nós tivemos um aumento no volume das exportações porém o preço da carne sofreu um decréscimo mesmo com o aumento do dólar nós tivemos uma perda nas receitas com a venda das carnes para o exterior O Max ele é integrado de uma grande empresa ou seja ele é um fiel depositário tudo que ele produz aqui ele tem que fazer a entrega entregar o frango finalizado para aquela empresa Qual a vantagem de ser integrado o Max? A vantagem de ser integrado hoje o valor para investimento é menor eu tenho investimento somente na estrutura física dos aviários a empresa que é a empresa integradora eles fornecem para mim os pintinhos assistência médico veterinária a ração e a série de assessorias que eu precisar por exemplo assessoria jurídica em relação ao aviário em relação a minha produção e eles me fornecem toda essa mão de obra A China continua sendo o principal comprador de carne de frango do Brasil em 2020 até agora já foram exportadas 564 mil toneladas isso representa 24% a mais do que o registrado no mesmo período de 2019 mas o Brasil exporta para vários países asiáticos europeus e América do Norte esse ano agora que vem a nossa ideia é o que? está melhorando as nossas estruturas está aumentando a expectativa de retorno financeiro hoje a questão da exportação a busca por frango está muito grande alguns amigos nossos estão buscando fazer investimento e expandindo também novos aviários e lá fora o nosso frango é super valorizado viu? aproveita-se tudo e tem um valor muito especial bom inclusive a unha do frango a cartilagem e até o bico olha o Brasil vem batendo recordes na safra de grãos e a expectativa para esse próximo ano continua bem positiva esse ambiente otimista do campo deixa muita gente com a seguinte dúvida por que é que os preços dos alimentos continuam lá nas alturas vamos entender se tudo ocorrer como o previsto o Brasil deverá produzir 268,9 milhões de toneladas de grãos na safra 2020 e 2021 aumento de quase 12 milhões de toneladas um dos motivos para esse possível crescimento na produção nacional de grãos se deve a área plantada a previsão é de um aumento de quase 2% em relação a safra anterior a capacidade de plantio no país está em alta apenas em soja o país deve chegar a uma produção de 135 milhões de toneladas dona Sueli todos os dias usa o óleo de soja para preparar os alimentos e não consegue entender por que o produto está cada vez mais caro com tanta soja sendo cultivada no país você quer comer um pastel frito você quer comer um peixinho você não pode o óleo está muito caro está um absurdo a justificativa está no aumento da demanda internacional nós temos as indústrias abastecidas o mercado está abastecido de óleo porém os preços estão elevados em função de que a soja tem sua cotação no dólar e a nossa moeda real ela está desvalorizada em relação ao dólar se ela está desvalorizada o preço tende a subir por isso não nos resta outra opção a não ser economizar eu não sei como que a gente vai sobreviver daqui uns dias né porque daqui uns dias nós não vamos nem usar o óleo mais olha gente quero saber de você o seguinte você sabe a diferença entre frutas legumes e verduras ou pra você é tudo uma coisa só tem horas que bate uma dúvida na gente né presta muita atenção nessa reportagem que vai ajudar a gente a diferenciar melhor esses alimentos sabe quem fez essa reportagem pra gente foi a Jaque a Jaqueline Mendonça alface é verdura ou é legume tic tac tic ai eu achei que eu sabia mas é legumes é legumes vamos saber será vamos me ensina já já até quero saber você sabe me dizer se esse feijão é verdura é hortaliça ou é legume é hortaliça é hortaliça na minha opinião é você tem certeza tem uma dúvida mas eu acho que é e vem cá alface ele é legume ou é verdura alface é agora você não pegou legumes peguei nem te abracei eu acho que é legume você acha que alface é legume eu acho são dúvidas que a gente tem né se perguntado assim a gente para pra pensar mas quem será que pode resolver essa dúvida pra gente é minha senhora é o tomate saladete vindo diretamente do produtor pra você consumidor 3,99 o quilo meu filho tá pra quem pode não tá pra quem quer meu amor tá caro demais mas tá barato tá gostoso olha aqui sementinha aí eu te pergunto isso é fruta ou é verdura? vi aí que comprou o tomate tá bem na vida ganhando dinheirinho tomate tá caro tá caro vem cá me conta uma coisa isso aqui é verdura é fruta é legume o que que é isso? o que que é tomate? é... legumes eu acho será que é? bacacate lá é bom olha nunca pensei nisso é gente mas é assim mesmo ninguém é obrigado a saber de tudo mas nós estamos aqui pra ajudar sabe quem é que sabe tudo? é a Poliane Reis que é nutricionista e eu já quero saber desde quando que alface não é mais legume porque é uma novidade mudou essa semana? como é que foi isso? não, já tem tempo é tá bem separadinho a verdura é fácil lembra do verde é a palavra que lembra verde então está nas folhas e nas flores comestíveis como brócolis e a couve-flor não, então vai cá vamos por partes aqui nós temos aqui alface então tudo isso aqui que é verde é o que? é verdura é verdura então verde verdura de verde isso então se eu chegar aqui e falar assim eu quero essa verdura aqui ou tá certa? tá certinho viu? não custa nada perguntar o que mais? e legume? o que que é legume? o legume ele vem de leguminosas que aí tem várias categorias dentro de legume que tem as hortaliças que vem a cenoura a beterraba a cebola mas também vem o feijão o feijão é considerado para tudo feijão é o que? considerado um legume aí você fala que não gosta de comer legume que gosta de comer arroz e feijão aí então feijão é um legume é um legume ele é uma leguminosa então ele entra dentro da categoria de legumes então mas assim eu entendi bem claro que verde vem de verdura e tal mas legume como que eu vou identificar? pá! é legume olha como tem categorias a gente pode aprender aos pouquinhos mesmo mas a leguminosa é essa família do feijão e aí tem a lentilha também tem o grão de bico que tem os cereais os tubérculos que vem da terra então a mandioca também é um legume olha isso e hortaliças é que vem da horta horta mas também entra dentro da família dos legumes ai gente que confuso e é importante saber isso? olha se você for passar esse conhecimento é interessante você saber direitinho mas o importante é que a gente consuma de tudo para ter uma boa saúde de tudo verdura legume hortaliças exatamente de forma bem equilibrada todos os dias faz muita diferença e de preferência coisas naturais com certeza vindo da terra comida de verdade menos industrializados é para semana para quinzena é para semana é para semana a senhora sabe o tomate ele é verdura ele é fruta ele é fruto o que ele é? o tomate é fruta é fruta? é fruta é uma fruta o tomate então eu posso botar lá na minha cestinha um abacaxi uma maçã e um tomate? pode pode sim mas não dá nem para levar para a escola para fazer um lanche dá? claro que dá por que não? e por que ele é fruta? porque ele tem sementinhas ah então o que tem semente é fruta sim então aqui ao lado a gente tem uma melancia que é fruta então ela tem muitas sementes mas então o abacaxi não é fruta é é considerado também é porque assim nem todas as frutas tem semente mas o que tem semente é fruta mamão é fruta é fruta é fruta olha isso que incrível então tomate é fruta que isso hein Brasil tomate é fruta então a gente é importante comer tomate com certeza é riquíssimo em licopeno aquele poderoso antioxidante evita câncer envelhecimento precoce é muito nutritivo olha que bacana então vamos aproveitar que a gente está aqui vamos fazer o que? vamos fazer umas compras? com certeza vamos embora tchau pessoal que coisa boa né matei muito a minha curiosidade aqui gente mas olha só foi muito bom saber disso mas é tão bom a gente ver quando um repórter ele é do povo né e ele se encaixa em falar com as pessoas e fala tão bem e esclarece as dúvidas e tem uma comunicação tão fácil Jaqueline um beijo eu sou sua fã viu Jaque olha só o Agro Record de hoje fica por aqui mas eu te espero na próxima semana com mais um Agro Record obrigada pelo seu carinho pela sua companhia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto